Quem deve sabe Pra você, naturalmente o mais forte, o escolhido O mais resistente, o mais inteligente Sobrevivente do porão dos navios Pra você, naturalmente o mais forte, o escolhido por Deus Pra você, abençoado Essa é pra você, pai Por quê? Por quê? Essa é pra você, irmão Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Dinheiro, problema, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, doxo, fama Nego, drama, cabelo crespo A pele escura, ferida, chaga A procura na cura Nego, drama, tenta ver E não ver nada A não ser uma estrela assim Hoje meio oboscada Sente o drama O preço, a cobrança Amor, no ódio, a insana vingança Nego, drama, eu sei que é drama E quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preço fodido O drama Na cadeia e favela Tômo-lo, sangue, sirene, soro de bala Passageiro no Brasil São pra agonia Que sobrevive meia som Assim como a dia Periferias e anas Contições Você deve estar pensando Que você E alguém com o Ei, desde o início Por ouro e plato Olha quem morre então Deixa você queimar Recebe o mérito A varda que pratica o mal Ver o pobre preso ou morto Já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula Prenda o mito Foi sempre dito que O preto não tem vez Então Olha o cartel e não Quando você que fez com o sol Eu sou irmão Do meu truta de batalha Eu era cara Agora sou a calcara Bora Tchim, tchim Um brinde pra nós Sou exemplo de vitórias Trajetos e clórias O dinheiro Tira o homem da miséria Mas não pode arrecar E dentro dele é pagado Tão poucos Que andam Em campo pra vencer A alma aguarda Humilmente Tem que esquecer Olho pra trás Vejo a estrada que eu trilhei Tem que ter filada Lá de quem Só brigou na bota Entre as frases Fases e falhas E tá mais Por quem é quem Nos planos e das minas focas Tem que ter Chega o drama do estilo Posso esse fogo Tem que ser Se tem ver a milho Entre o gatilho Vira a tempestade Sempre a provar Que sou homem Não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vêm no vento Eu me supleto Por dentro e por fora Terreiro Por ata Entre o crime da memória Nessa história Vejo dólar Embora o estrelato Falo pro mano Pra que não morre Também não morre Que não espera Veja o ponteiro Essa estrada É venenosa Cheia de morteiro Pensadeiro É um elogio Pra quem vive na guerra Rapaz Nunca resistiu Proclima quente A minha gente Sua frio E um pretinho Seu caderno Era um fuzil Entendeu? Negotra Essa estrada Escai Eu não escapei Sou mais um Subvivente do genocídio Subvivente do genocídio Do transplante transatlântico Mal sucedido Quem é é Quem não é Vem, vem, vem Vem com nós Daí o filme Uma negra Uma criança nos braços Solitária na floresta De concreto e aço Olha outra vez O rosto da multidão A multidão É o nosso sangue Rosto e coração É a de aranha-céu A garoa rasga a cané A torre de papel Família brasileira Dois contra o mundo Dois solteiras de um Corrissor Vagamundo E ação Rapaz Cê lá vai o bastardo Mais um filho Pai 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 Ei Senhor de genho Eu sei Quem que você é Sozinho Cê não venda Sozinho Ei Cê não venda Cê disse que era bom E a família Ela ouviu Também tem Corriss de Red Bull Tem lista que o fuzil Pode me ver Seus carros é bonito Sim Não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atas anotou Pai com si Eu acho que Seu jogo é sujo E eu não encaixo Eu sou problema De montão De carnaval A carnaval Vida certa Eu sou leão Tô demais Com seu quintal Problema com escola Eu tenho mil Vida Acreditável Mas sou filho Não se me dá No bem de vocês Ele é o mais esperto Se me fala Gira 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 De aletro Esse não vai ser Por quê? Esse é o salvagem Talvez Cê nem viu Nós é isso Será aquilo Você não dizia Seu filho quer ser preto Que morriu Eu tô exposto Do tio parque Aí que tal O que cê diz Sente o dedo Deu Mas vai Eu tô ser feliz É bacana Que te pensou Vou assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu vi cê disse Eu te disse Quer dizer Que diz Esgota céu aberto Se pare de bateria De vergonha Eu não vou rir Tô vivão Esse aqui Você não Você não Você não Passe Do mar Vermelha Eu sou Homem duro Do vento Brau Ou vá Ou vá Aquele louco Que não pode errar Quero que você odeia De amor Neste estande Pé de bar Eu sou fã De onde vem O diamante Da lama Valeu Fã De no trono Por qualquer Mese necessário O tempo vai passando Vivendo e aprendendo Se desenvolvendo Vivendo e escrevendo Se adaptando Tchau Tchau.